loja.com.br barra A-T-E-L-I-P A-T-E-L-I-P Coloque os fones de um mundo E lá Olá, T-D-I-S-O Eu sou o Lipe, sejam bem-vindos a mais um ASMR Hoje é ASMR Vlog Como vocês já viram no título Vou ir assistir Homem-Aranha E vou ir com a minha roupa Do Homem-Aranha, meu traje Que vocês já conhecem Aí eu já tava indo tomar banho, já comecei Quando eu tava me arrumando pra sair Inclusive eu tava atrasado Porque, nossa gente, minha vida, esse final de ano Tá uma correria, porque eu tô adiantando o vídeo Pra tirar umas férias Assim, antes de uma semana Então, mano, tá uma correria Mas aí fui tomar banho Galera Enquanto eu tomo banho aí Deixa o like Se inscreve no canal Clica no botão vermelho de inscrever-se Pra não perder nenhum vídeo Nenhuma live aqui do canal, tá bom? E se vocês gostam desse ASMR Vlog Manda pra um amigo aí Deixa o like Manda pra um amigo que gosta de Homem-Aranha Que gosta de ASMR Pra ele ver, beleza Se inscrever no canal também Porque quando um vídeo vai bem no canal Eu sempre faço mais Então se vocês gostam do ASMR Vlog Deixa o like Comenta pra eu fazer mais Tá bom, meus lindos? Então, ó A minha careta de escovar no dente Mas é isso aí, né? Mano, quem não faz Que atire a primeira pedra Mas é isso aí, galera Eu tava tomando banho Eu aproveitei de escovar no dente Isso aí era tipo umas Depois do almoço, assim Umas duas da tarde Ó, você tá percebendo aqui pelo vídeo Que eu faço muita careta Tomando banho, vai Que que é isso, mano? Eu faço muita careta, mano Ai, acabou meu banho Eu fiz de minha roupa, né? Que eu peguei qualquer uma mesmo Eu peguei uma calça preta E uma blusa preta Porque eu ia colocar a roupa lá no shopping, né? Então, o traje do Homem-Aranha no shopping Então eu só coloquei uma calça preta E uma blusa preta mesmo E é isso Arrumando minha bagzinha, né? Porque eu guardei a carteira e umas coisas ali na bag Porque na... No traje do Homem-Aranha não tem bolso Então eu tive que pôr ali Carteira, essas coisas E aí eu fui pegar a mochila Que eu ia guardar a roupa, né? Porque como eu ia colocar a roupa do Homem-Aranha lá no shopping Eu... Tive que levar uma mochila pra guardar a roupa Que eu ia tirar do corpo, né? Então eu ia precisar de qualquer jeito de uma mochila Aí já tava no carro com o meu amorzão Yasmin E ali o Felipe teve... Ele tem canal também Galera, se inscreve no canal dele Eu vou deixar aí na descrição, beleza? Eles me ajudaram muito Então, ó meu, muito obrigado aqui Vocês são demais E aí já tava no shopping Fui no banheiro É... E fui colocar a roupa No começo tava com vergonha, mano Mas vocês vão ver Quando eu sair aí com a roupa Vai ser bem da hora Depois eu perdi a vergonha A gente andou pelo shopping todo Com eu, com essa roupa aí Mano, esses caras zoram minha bunda, véi Na fantasia, véi Mano, esses caras me zoram muito Porque ela é toda coladinha, né? Também se fosse folgado Ia ser zoado, né? Porque quando tem alguém com fantasia Traje do Homem-Aranha E tá folgado É aquelas fantasias zoadas Não é legal A fantasia do Homem-Aranha Legal Essa que é coladinha mesmo Porque é assim que ela é Se tá folgado É aquelas... Homem-Aranha de Chernobyl, véi Todo bugadão Todo zoado E não é legal Então tem que ser essa mesmo A gente tava me zoando Mas assim que parece Do Homem-Aranha mesmo Mas é isso, né, mano? Eu adoro esse traje aí Eu já quero comprar outro Quero comprar o preto É isso aí, mano Que essa gente é muito da hora Eu quero ir pra mais lugares Quero ser cosplayer De Homem-Aranha oficial Eu tava colocando a máscara Que é um pouco difícil Confesso pra vocês Que é um pouco difícil Colocar essa máscara Aí eu não tinha nem saído Pra fora do banheiro do shopping Ainda já passavam uns caras Aí no banheiro E falavam Ô roupa da hora, mano Roupa maneira, cara Já tava ficando com uma vergonha Mas tá tudo certo, véi Foi muito da hora A gente tava vendo Se era melhor com o face shell Ou sem Era melhor com Porque sem Fica marcando a boca E o nariz E o face shell Ele deixa o rosto assim Certinho Pra não ficar aquele Aquela cara de Homem-Aranha Bugado Vocês já viram o povo Usando fantasia de Homem-Aranha, né? Às vezes fica uma cara bugada Bugadona O face shell Aquele negócio que eu coloquei Embaixo da máscara Não sei se vocês viram Ele deixa ela Não ficar toda torta Na boca No nariz, sabe? Fica retinha Eu fui colocar o tênis, né? Porque eu não ia deixar O pé da minha fantasia Podre Do chão Ia ficar preto, né? Então eu coloquei o tênis Até pensei Será que eu devia ter ficado Sem tênis Mas melhor com Talvez a próxima vez Eu fique sem Não é só lavar depois Mas é isso aí Aí estava pronto E eu sou O Homem-Aranha Style Tá ligado? Olha, mano Homem-Aranha de Jordan Homem-Aranha de bagzinha Da Nike Olha isso aí Eu sou o Homem-Aranha Style Se você está assistindo até aqui Comenta aí Homem-Aranha Style 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 Só para eu saber Que você assistiu até aqui E não pulou o vídeo Aí, gente A partir de aqui O vídeo Ele fica sem gravado De celular Porque eu gravei Vídeo no celular E na câmera Na GoPro Só que a GoPro Ela encheu a memória Porque o idiota Que tinha vídeo Gravado da GoPro Da última vez Que eu gravei ASMR Vlog Eu não excluí Os vídeos da GoPro Eu esqueci E aí Estavam os vídeos Da outra vez E aí Encheu a memória Rápido com esses Então É isso, mano Vai ter que ser Assim mesmo E a partir de agora Até o final do vídeo Vai ser assim Gravado de celular Mas tudo bem, né Não tem problema Mano, minha amiga E o que eu estava gravando Ela ficou dando zoom Na minha bunda Vem toda hora Vocês sabem Vem que ela ficou dando zoom Estava me zoando Relaxa Enquanto isso Relaxa Com o miran Relaxa Com o miran Relaxa Com o miran Aí eu saí pro shopping Galera Eu saí pro shopping Estava todo mundo olhando Todo mundo Ficava olhando Todo mundo, mano E aí Começou Vieram pedir foto Depois dessa primeira Menina aí Já chegou uns moleque Ali atrás E velho Ficou todo mundo Pedindo foto Infinitamente Eu andava Vinha alguém pedir foto Eu andava Vinha alguém pedir foto E aí gente Chegou uma hora Que eu não aguentava mais Tirar foto Mano, juro pra vocês Mas eu não aguentem Mas eu curtei Ficou um Não reclamo Se vocês Verem eu de Homem-Aranha Pode pedir Pra tirar foto Claro que vocês Não vão saber Que sou eu Ou talvez saibam Vai que a pessoa Me acompanha Ela vê Mano Esse é o Adelipe E esse é o Adelipe de Homem-Aranha Pode pedir pra tirar foto, pode, sem problema, gente Mas, realmente, eu tirei tanta foto Tive uma hora que eu cansei Aí eu corri, mano, no meio do shopping, velho E eu fiz uma pose lá Pra ficar engraçado, o povo começou a rir lá atrás, velho Nossa, mano, foi Foi uma resenha demais Mas, mas foi da hora Foi muito da hora, foi muito da hora Serão, serão Curtir, gente, eu quero ser cosplay de Homem-Aranha Agora, agora eu só quero ser cosplay De Homem-Aranha Pra... Deu até sono aqui Ficar sozouando, dá sono É... Será que eu quero ser cosplay de Homem-Aranha pra vida? Tipo, nos lugares, assim, de Homem-Aranha mesmo Querem, velho Um dos lugares que eu sei que tem bastante Homem-Aranha também é PGS, Comic Con Nossa, eu iria bastante Homem-Aranha pra esses lugares, hein? Iria ser top também As seguranças vieram falar comigo, mano Eu achei que eles iam mandar eu tirar a fantasia Mas sabe o que eles falaram? Eles falaram que gostaram e que eu sou muito bem-vindo lá Não só falar pra tomar cuidado Olha lá, deve tirar foto com os seguranças lá E eu achei que eles iam mandar eu tirar a fantasia, velho Eu achei na hora Só que aí eles não mandaram eu tirar não Eles falaram que eu sou bem-vindo e que curtiram Então foi demais, foi demais Serão muito gente boa Os seguranças vieram muito de gente boa Aí eu acho que ia começar Eu tava perto de começar a nossa sessão Mas a mulher ali ficou doida A menina derrubou o celular ali, cês viram? A mulher ali ficou doida Aquela tiazinha ali ficou gritando Aí eu fui lá conversar com elas Elas estavam rindo muito, zoando muito Foi engraçado também Aí eu mirando a escada rolante O mirando a escada rolante O mirando a escada rolante Aí as crianças pediam pra tirar foto de novo Gente, isso aí Essas partes que eu tirei foto Foram algumas, velho Muito mais gente pediu pra tirar foto E aí eu encontrei meu amigo Miranha Gente, primeiro encontrei esse homem era E aí depois eu encontrei mais um monte de Miranha Ó, ó os Miranha chegando ali Ó, as criancinhas, velho As criancinhas, ó o tamanho, mano Que pequenininho, velho Muito, muito da hora Depois, ó o tanto aí de Homem-Aranha Chegou uma hora, mano Que tinha eu e mais uns 5 Homem-Aranhas Acho que foi essa quantidade mais ou menos Que tinha no shopping Depois, mais tarde, né Primeiro eu fui o primeiro Não tinha mais nenhum Eu tava lá de Homem-Aranha Aí depois, mais tarde, no shopping Tinha eu e mais uns 5 Homem-Aranhas E aí a gente foi pra sessão, né E eu fui assistir, gente Que filme incrível Assistam, velho Pra mim foi um dos melhores filmes da Marvel Disparado, assim Um dos melhores Não sei se foi o melhor Mas, mano Um dos melhores Juro assim Tá no top 3 No mínimo E é isso, viu, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se vocês querem mais A esse Mayvlog Um beijão do Lip E até a próxima Tchau Tchau Tchau, tchau.